De novo, snobkista, mas dessa vez com o Davi e o Teu. Sim. Não, Teu, me deixa eu pegar. Oh, e a gente vai... Vamos fazer um PVP? Vamos ver quem vai pra final? Espera aí, galera, que aqui no 2D você tem que fazer tipo o mesmo pra você poder jogar, né? Tá, Teu, vamos fazer um PVP quanto isso, vai. Vamos fazer um PVP, vem, Teu. Ô, Teu, vamos fazer um PVP. Briga, é que eu vou pegar o nosso... Toma! Ah, vou pegar o PVP do Teu. Toma. Ah, destruiu, fica baixado. Ah, não, 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 não. Ai, toma. Ganhei o PVP... Eu ganhei o PVP do Teu com mais que metade da vida. Vem. Vem. Eu só tenho... Eu só tenho... Eu tenho pouquinho, tenho dois de força. Caraca, toma! Pei, 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 pei. Ai, tu senti a cara. Mas eu derrotei o Teu. Errou. Não. Não! Que? Ô, o Teu tá no meio da luta. O Teu me atacou aqui. Ah, não, isso aqui tinha atacado. Ô, Teu, não vale atacar os outros, não, também. É, você perdeu feio. Ah, mano, o Teu me matou. Caraca, eu desvi. Caramba. Ganhei. Fui com pouca vida. Agora, pra decidir quem vai pra final, é você e o Teu. Teu, eu e você. Tá, me mata aí. Não, mas, tipo, vocês têm que ficar com um pouquinho menos. Vai ser difícil ganhar de vocês dois. Ainda mais do Davi. O Teu eu levo com facilidade. Mal o Davi, velho. E, na verdade, eu tenho vantagem. Eu tava com menos vida. Achei o fogo de vocês dois. Agora vai, valendo. Vocês dois contra eu. Caraca, já me acertou esse poder. Isso? Nossa. Nossa, tô sem tiácara. Oi, Davi. Vai. Vai. Nossa. Agora é só o Teu. Oh. Mano, como que eu matei os dois com um? Mano, vocês nem tiraram a vida. Eu tenho que ficar com o Teu. Davi. Mano, vocês nem tiraram a vida. Até o Teu na última vez. Ó, eu vou fazer uma coisa justa. Eu vou com essa vida. Contra vocês dois com tudo a vida. Agora vai ser difícil, galera. Com duas vidas. Vamos ver. Até quando eu aguento. Vai ser difícil ganhar. Vai. Tá. Tá, você bugou mesmo. Ô, gente. Todo mundo bugou isso. A casa deve ter caído a internet. Leva, vou dar uma... Eu não vou dar uma... Ai, meu. Ah, mas eu vou te matar. Porque eu tinha tirado uma vida sua. Deixa eu te matar aí. Pronto. Deixa o Teu entrar aí. Eu vou... Eu vou tentar ganhar. Vai ser muito difícil ganhar de vocês dois. Com essa vida e com toda a sua vida. Mas se eu ganhar, eu sou mito. Ai, deixa eu pegar. Caraca, tem uma coisa ali que eu quero muito. Não. Agora falando. Vai. Nossa, mano. Vai ser muito difícil. E vocês com a vida completa? Vai. Toma, Davi. Ah, não. Não. Nossa. Vocês acertaram o poder. Ah, mano. Que bosta. Você deu um assim. Que peito foi... Não, Davi. Peguei. Vale, vale. Quem disse que não vai? Tá. Tá bom. Não pego na próxima. Mas vai. Valendo, vai. Toma. Toma, Teu. Vem. Ah, toma. Oh, já era, Teu. Agora é só acabar com seu primim. Tá, mas não disse que não valeu. Deixa eu te matar logo. Quê? Não. Não ganhou nada. É difícil ganhar de vocês dois, né? Se eu ganhar, sou mito. Toma, Teu. Sai daqui. Para. Não vale. Não vale. Você não tá na luta, não. Ah, mano. Deu. Nossa. Toma. Ah, que isso, mano. Nossa, velho. Tá. Tretadaria. Nossa. Tá difícil. Oh, mano. Sai, Teu. Nossa, mano. Não, assim é muito OP. Não, quatro pessoas eu ia ter que matar, velho. Nossa, é muito difícil. Véio, Teu. Tá me incomodando, velho. Morre. Ah, mano. Que isso? Teu. Eu tô atrapalhando. Mano, eu vou morrer. Nossa. Oh, Teu. Você já morreu. Você me retirou muita vida minha. Você não viu que você tirou muita vida minha? Tá injusto. Minha vida tava na metade. Então eu fui lá e tirou metade. Eu tenho pouquinha coisa. E vocês dois. Tá bom. Eu vou dar uma chance pra vocês dois. Sabe o quê? Me mata aí, Teu. Não, deixa eu matar. Eu não vai nada. Ah, mano. O Teu matou. Na próxima eu deixo. Eu conto o Teu. Eu não deixo isso. 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 Eu deixo isso. Eu deixo isso. Tá bom, mas faz a batalha. Meu vídeo já tá com bastante coisa. Vão. Batalhe, gente. Nossa, então eu vou morrer. Cara. Nossa, tá muito disputado essa batalha. Eu tô vendo aqui de cima. Ah, mano, que coisa me acertou, velho. Ô, vai logo. Termina essa batalha. Tá com 10 minutos o vídeo, gente. Eu também tinha visto aí. Depois sumiu. Ô, não será que eu... Ô, gente. Vai logo. Tá com 10 minutos o vídeo. Ô, o Teu tá aqui. Ô, o Teu. Ô, o Teu. Não vai. Finge que você ganhou. Ô, Davi. Mata o Teu. Vai. Vai logo. Mata o Teu. Davi. Como você fez isso, cara? Como que faz isso? Como que é? O que que você faz? Morreu. Davi, me mata aí. Pessoal. Vê se vai se encerrando por aqui. Não. Você encerrando o quê? Encerrando, sabe? Eu falava o vídeo, mas assim, encerrando por aqui. Espero que vocês tenham ferrado. Galera, o vídeo vai peidando por aqui. Espero que vocês tenham peidado. Valeu. Tchau.